Amiga, você fica vendo, tipo assim, quem que segue ele, quem curte as coisas, quem que ele curte? Então, antes dava pra ver, né, véi? Agora não dá mais. Agora não tá mais, tipo, na ordem certa. Tipo, quem ele seguiu e quem ele permite seguir, porque o Instagram dele é bloqueado. Então, eu não sei. A cara dele. Mas sempre eu vejo que aumenta. Ele tem 600 seguidores. Aí, 671, 672. Eu fico... Eu não sou tão louca assim, não, gente. Já fui mais, mas agora eu tô mais... Que verdade, né, Busta? Você era muito ciumenta. Eu era. Até com amizade, viu, gente? É, eu sou ciumenta com amizade, com família, com namorada. Mas agora é medicada, né? A gente tá bem, né? Tomando uns remedinhos. Tô medicada. Eu amei isso. Você tá bem? Tô medicada. Tô medicada, tá tudo ótimo. Pode vir. Alguém respondeu isso? Eu não lembro. Era alguém... Aqui? Não. Alguém respondeu isso no Instagram recentemente. Você tá bem? Tô medicada. Pronto. Pronto. Isso é muito bom. Tchau. Tchau. Tchau.